Os novos coordenadores de áreas da extensão da PUC Goiás foram empoçados na manhã de hoje. A cerimônia aconteceu na reitoria. O reitor Volmir Amado destacou a história dos novos comandantes e a importância do desafio que eles encaram a partir de agora. Walter C. Vieira realizou um intenso trabalho no Instituto Dom Fernando. Agora ele coordena a coordenação de assuntos acadêmicos. Elizabeth Bicalho recebeu a portaria de coordenação do Instituto Dom Fernando, conhecido em Goiás pelo trabalho social. Já a coordenação de arte e cultura agora é comandada por Elizabeth Barros.